Tinha que ter um mata-mata, gente. Eu não gostei porque não tem mata-mata. Tem que ter mata-mata. Só essa missão aí. Convém, senão... Aí, tinha Deadmatch, agora sim. Era missão bosta e não dá, né? Não, 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 não. Esse é o seu momento, não se pergunte. Escreva os maiores kills para ganhar o campeonato. Round 1! Eles estão na liga, vamos voltar! Podia manter o meu total? Continuamos. Poder entrar. Poder entrar na peição. Poder entrar a pressão. Só um pouco mais de gols e a vitória é o nosso! Você ganhou o round! Você ganhou o round! O que é isso? We pulled into the lead! This guy has gone through half of life, I don't understand what it is. Eu não tenho nada de vergonha Eu não tenho nada de vergonha E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.